Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Bari e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, ultimamente meus vídeos estão começando meio complicado, né? Situação complicada. Quando eu estava indo para Belo Horizonte, na primeira etapa do STB, eu comecei o vídeo quando a gente estava parado no engarrafamento e a gente ficou lá seis horas, seis horinhas. E agora eu estou começando esse vídeo porque nós estamos aqui com um pequenininho problema, mano. Ai, comigo, eu vou ficar do meu pé. Não sei o que, estourou o pneu da Caetinha, a gente está aqui na beira da estrada. Mano, está passando esse caminhão aqui, ó, muito forte, mano. E a gente tem que trocar o pneu da Caetinha para seguir viagem. Se liga, moleque, o que aconteceu aqui com o pneu, velho? Nossa senhora, acabou com a roda, o pneu só sobrou isso aqui, mano. A roda já era, velho. O problema é que a gente está muito próximo, não tinha um lugar melhor para parar, não tinha como continuar com a roda desse jeito, a gente parou aqui mesmo. Torcer para não dar nada errado aqui, mano, tem que tomar cuidado. O mais legal, eu vou falar para vocês, mano. Antes de sair de BH, a gente trocou exatamente esse pneu, velho. A gente botou um pneu novo porque o outro pneu estava murcho e aí eu perdi um pneu e uma roda. E a gente não pegou nenhum buraco, nada, simplesmente o pneu explodiu, mano. Do nada, a gente só olhou, estava na roda, no arame. Então, obrigado aí, borracharia, que trocou o pneu, botou um pneuzinho top. Ainda bem que o Hans é um mecânico de primeira, igual eu falo, né? Se mexe com maré, mexe com qualquer coisa. Então, trocar um pneuzinho desse aqui, ó, vai ser nada. Então, galera, como ele manja de maré, estou bem tranquilo. Vou entrar aqui na caminhonete, dar uma relaxada enquanto o cara acaba ali, mano. O cara manja de maré, mano. Trocar pneu. Ah, de boassa. Bem, rapaziada, a gente chegou de viagem, mano, ultimamente. É só estrada, né, mano? Viaja para lá, viaja para cá, mas eu sei. Finalmente a gente chegou. A gente está aqui em São Paulo novamente. Isso mesmo, voltamos para a oficina onde a gente está fazendo o Projeto Turbo. Porque, galera, eu iria para a minha cidade já, dar uma descansada e tudo mais. Só que depois dessa cagada que eu fiz lá no Mega Space, mano, eu tomei uma decisão muito importante. A gente vai fazer uma coisa que eu não estava preparado para fazer no 350Z. Não nesse momento. Que é depenar ele por completo. Quem assiste o canal já sabe que eu dei uma cortadinha, né? Tirei a porração e tudo mais. O que eu estou falando que a gente vai fazer agora é algo fora de sério, mano. É tipo, a gente vai cortar tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente vai transformar o 350Z num carro de competição de verdade, mano. Cortar todas as partes, fazer a rouqueja interna, fazer, mano, tudo tubular. E hoje eu fiquei aqui porque eu quero acompanhar o início desse trabalho. Obviamente a gente não vai finalizar hoje, rapaziada. Mas eu vou mostrar pelo menos o início desse projeto também. Agora vai ser turbo, vai ser leve. Mano, na próxima etapa que vai ser lá em Londrina, daqui a dois meses, não vai ter para ninguém, rapaziada. Eu estou cansado desse carro aspirar, mano. Vai vir com turbo, leve. E a gente vai para cima para destruir todo mundo, mano. Eu vou com tudo. Olha aí, galera. A gente mal chegou. Ainda é de manhã cedo. Estão vendo? A oficina nem abriu. Ela estava fechada. E a gente já está trabalhando no 350Z. Já tiramos aquela best bar horrível. Que estava toda torta, toda quebrada. A gente vai fazer uma best bar nova. E a galera já está começando a desmontar tudo aí para a gente começar a picotar. Rapaziada, esse é o Gaúcho. Ele que vai fazer toda a rouqueja no meu carro. Rouqueja, para quem não sabe, é aquele Santo Antônio, aqueles ferros. Ele vai cortar tudo, vai tirar o tanque. Mano, tem bastante trabalho pela frente. Como a galera está se dedicando muito ao 350Z, eu tenho um presentinho para eles. Vocês sabem que agora a gente está com um boné novo, né rapaziada? Inclusive, se vocês quiserem comprar esse boné, vai estar lá no meu site, aqui na descrição. Mas a galera aqui, eu já vou dar para eles de presente um bonézinho. Para eles ficarem mais empolgados, para eles trabalharem melhor no meu carro. Presentinho para ti, trabalhar mais feliz. Bonézinho novo. Aí, mais um bonézinho. Aí sim, hein? Tu não precisa, né mano? Não tem cabelo, não precisa de boné, né? Os caras estão quebrando o meu carro já, mano. Que isso? Você pode ser paixão e com mais... Meu Deus do céu, rapaziada. Já vão arrancar o vidro. Nossa, mano, eu gostava tanto do vidro elétrico, que era subir e... Nossa senhora, não vai mais ter vidro elétrico? Não vai ter mais. Ah, meu Deus do céu. Rapaziada, já estou me arrependendo, mano. Era tão bom, eu estava lá levantando o vidro e... Agora vai ser só aquela janelinha, sabe? Que fica um calor desgraçado, mano. Estou ferrado. Ah, não, mano. Aí, garoto. Olha o meu vidro, rapaziada. Mano, não vai mesmo no carro. Não, isso aqui já era. Então eu vou levar para deixar lá em casa, na parede, pelo menos. É, botar na parede. Bem, galera, o vidro foi embora, mas pelo menos a porta... Ela está muito mais leve. Antes a porta nem ficava, galera. Ela sempre voltava. Agora ela fica aqui, ó, bem de boa, mano. Deve ter reduzido aí, sei lá, uns... Uns 5 quilos, pelo menos. Enquanto o rapaziada está desmontando... O Hans está aqui embaixo do carro, se enfiando. Eu não sei o que ele está fazendo aí, mas está fazendo umas coisas muito loucas. Olha só. Eu sei que tem um computador muito doido, mano. Bem, vamos esperar ele acabar ali para a gente saber o que ele está fazendo. E aí, Hans? O que está aprontando aí, mano? Já vai sair o turbo? Já vai colocar tudo agora ou não, né? Não, agora não. A gente está identificando todos os sinais que a injeção eletrônica original recebe para transformar para programável. E dá trabalho? Isso vai demorar, tipo, uma hora e a gente já vai botar o turbo? Nunca fiz, né? Então a gente tem que ter certeza. Nunca fez? Desse carro, não. Ah, desse 350Z. 350Z. Ah, tá. Então vai... Eu primeiro estou identificando todos os sinais, como que funciona cada sensor, anotando tudo para a gente vir instalar e não dar nada errado. Tá bom. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim, tá? Beleza. Mano, não entendi nada que ele falou, tá ligado? Mas deve ser algo importante, senão ele não estaria fazendo. Nem o volante os caras perdoaram. Mano, como é que eu vou dirigir sem volante? Depois põe, cara. Relaxa. Ah, depois vai colocar? Ah, um dia, quem sabe. Ah, meu Deus. Olha só, galera. Já arrancaram um monte de coisa. Até o volante, mano. Como é que eu vou fazer drift sem volante, mano? Nossa Senhora. Brincadeiras à parte, galera. Aqui a gente vai tirar o painel do carro, mano. Clássico painel lindo do 350Z. A gente vai tirar. E aí a gente vai usar só aquele painelzinho da injeção programável, sabe? Eu até vou mostrar pra vocês aqui. Esse painel vai substituir o painel do carro. Ele vai ficar bem melhor e vai mostrar bem mais informação, né? Porque aqui a gente consegue programar e configurar do jeito que a gente quer. Você vai colocar velocidade, rotação, tudo. Ô, Hans, chega aí. Os caras estão acabando com o meu carro, mano. Os caras tiraram até o volante. Arrancar tudo. Só o painel que não, né? O painel não pode tirar, né? Não, o painel não. Mano, meu carro vai ter nem painel. Nada, nada. O que vai sobrar, velho? Nossa senhora, mano. Olha o painel. Mano, olha que ridículo que ficou o Z sem painel, mano. Os fios tudo emendados. Mas vai sair esses fios, vai ficar bonito, né? Vai sair tudo. O que? Esses ferros aqui? Vai sair tudo. Ah, então vai ficar bonito. Vai, lógico. Olha a quantidade de coisa aqui, mano. Só pisquei o óleo. Os caras já tiraram um monte de coisa aqui da frente do carro. Ó, tiraram radiador e tudo mais. Fizeram uma lambança. Um monte. A frente já saiu toda aqui. E agora a gente vai tirar aqui, ó, esse painel aqui onde vai fixado o farol. Depois a gente vai tirar o motor, seu Hans? Bora. Ó, galera, que bonito que fica o Z sem a frente, mano. Dá pra ver bem os detalhes do motor. Vai ficar bem mais bonito quando tiver dois turbo aqui, isso sem dúvida. E agora a gente vai tirar o motor. Rapaziada, se liga a quantidade de coisas que saiu do carro, mano. E eu separei aqui coisas que vão voltar pro carro, coisas que a gente vai voltar. Isso aqui, coisas que eu vou vender. Mano, vocês não tem ideia do trabalho que deu pra tirar, mano. Tô suando muito, muito trabalhoso. Que erro. Como eu não fiz nada, mano? Eu tirei já metade, vocês só tiraram aquele restinho ali. Ah, para, já fiz metade do trabalho, vocês nem fizeram nada. Mano, eu tirei tudo aqui, porque eu tenho, meu, o dia inteiro aqui, rapaziada. Os caras só ficaram olhando. Mano, o pessoal só ficou fazendo storyzinha ali, gravando e eu, mano, ralando, ralando aqui, galera. Galera, trabalhando duro aí, rapaziada. Agora, vocês começaram a tirar o chicote do motor aqui. Já tá bastante coisa solta. E isso aqui é o chicote que tem o 350Z original. É muito chicote. Nada disso vai ficar no carro. Nada disso mais. Para quem acompanha meus vídeos, já deve ter visto um monte de fio jogado lá no porta-mala. Mano, era porque a gente não tinha como simplesmente arrancar um pedaço fora. Ou tira tudo, ou tá ferrado, mano. Olha a quantidade de fio, mano. Sério, tem fio aqui pra, tipo, sei lá, dar a volta no mundo. Mano, já tá ficando bem mais bonito o interior. Antes tava tudo com uns fios jogados, uns ferros. Agora sim, mano. Agora tá aparecendo realmente um carro de corrida. Cara, tá feia a situação aí, hein? Que que é isso, mano? Mas, ó, ó. Esse era um esgoto aqui do Z, mano? Praticamente. Nossa senhora. Galera, agora, muito esperado, a gente vai tirar o motor do carro, mano. Sério, a gente vai arrancar ele inteiro fora o V6 do 350Z. Isso pra gente ter um melhor acesso, mano, nas turbinas. Aqui é um processo complicado, pessoal. Tipo uma cirurgia, tá ligado? Cada momento é muito bem calculado. E agora tá saindo, vai sair, vai sair o motor. Saiu, rapaziada. Vamos levar pra onde o motor agora, Hans? Agora vamos desmontar o motor. Desmontar o motor? Caraca, mano. Tadinho, né? Era tão legal, mano. Pra que fazer isso com ele? Ó, e a galera aqui não para de trabalhar, mano. Eu pisco, dou uma olhadinha pro lado e os caras já montaram metade do carro de novo, mano. Já não bastava tirar o motor do carro e agora eles tiraram o agregado. Sério, olha isso aqui. Os caras arrancaram metade do meu carro fora. Mano, tadinho. Não precisava arrancar isso aqui. Ô, Hans, pra que fazer isso com o carro, mano? Da onde falou que precisava, aí eu falei, então vamos aliviar peso. Não, mas como é que eu vou andar sem a roda traseira, mano? É drift? Não, mas pra quem não sabe, ele tirou porque nós vamos lavar, polir tudo, porque o carro vai ser cortado, então vai aparecer tudo pelo vidro traseiro, né? É verdade isso? Então vai ser tudo polido bonitinho. Ah, agora eu gostei. Agora eu sei. Porque é alumínio, vai ser brilhando isso aí. Pra quem olhar pelo vidro traseiro, vai tudo bonitinho. Tem dois parafusos do tanque, muito difícil de tirar e... Aí tem que tirar isso aqui. Só pra vocês entenderem melhor, a gente vai tirar o tanque de gasolina do 350Z, que ele tem só 80 litros, mano. Tipo, é a mesma capacidade da minha caminhonete. Não tem porque o 350Z ter um tanque tão grande, né? Ainda mais no drift. Então a gente vai reduzir, vai fazer um tanque bem menor e vai tirar o original, porque é peso, mano. É muito pesado. Mano, olha a quantidade de coisa aqui. É pra todo lado que a gente olha, é peça de 350Z, parafuso. Tá comendo não. Ô, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, não, não. Segura aí, segura aí, mano. É muito pesado. Ah, para, mano. Galera, esse é o tanque de combustível, mano. Cabe 80 litros aí dentro. O negócio é absurdo, é muito grande. É muito pesado, então a gente vai substituir por um tanque muito menor. Como, por exemplo, esse aqui. Não vai ser exatamente esse tanque, mas vai ser algo muito parecido. Ou seja, isso aqui é muito mais leve, muito menor que aquele tanque, mano. Olha só, mano. É gigante esse negócio. 20 quilos, mano. Enquanto o pessoal tá desmontando lá, o Hans tá aqui focado no motor, mano. O que que a gente tá fazendo aqui, na verdade, o que que você tá fazendo aqui, né? Que eu não tô fazendo nada. Eu tô arrancando totalmente o chicote original e a gente vai vir com o chicote da ING Pro agora. Tudo novo. Tudo novo. Então, tudo esses fios aqui que a gente tá vendo aqui, isso aqui vai sair tudo, mano. É, tudo novo. Aí vai ficar bonito, né? Porque assim, olhando assim, mano, tipo, ficar uma montoeira de fio é até feio, né? E aí vai ficar bonitão. Eu tô só imaginando como é que vai ficar esse motor assim, todo bonitão. Sabe aquele cofre limpo, todo bonitinho, pintadinho. Só com os fios passando, mano. Vai ficar da hora demais, rapaziada. Então é isso, rapaziada, galera. Vai continuar trabalhando aqui no carro. Mano, eles fizeram tudo isso em apenas um dia, galera. O pessoal trabalhou, se dedicou e agora o projeto vai continuar. Agora sim, mano. O projetinho do turbo vai acontecer. Só que vocês sabem que eu tenho que voltar pra minha cidade, né? Na verdade, eu já tô de saída. Até tô meio ofegante porque eu tava fazendo minhas malas, botando tudo no carro. E eu vou voltar pra minha cidadezinha, lá pra Balneário Camboriú. Porém, o carro vai continuar aqui. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar o projeto turbo, todas as modificações, vai lá no canal da Hanscar, que lá eles vão estar postando passo a passo do projeto, mano. Qualquer coisinha que eles forem fazer lá, eles vão estar postando. Então é isso. Segue lá pra acompanhar o projeto turbo. E também no Instagram, se vocês estiverem. Segue lá também, arroba Hanscar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, mano, deixa aquele like. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí. Ativa as notificações pra ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Bruno Mar, eu vou ficando por aqui. Fui! 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 Fui!